Vou me apresentar Eu moro numa caverna E a pré-história é o meu lar Minha caverna é bem localizada Vem ver, ela é toda mobiliada Tem cozinha, um quarto, banheiro com chuveiro O piso é de terra, brota flor o ano inteiro Tão bom, vou te contar Não precisa de luxo, nem de meias pra andar Tranquilo e calmo, nada de estresse Tirando aquele vulcão Uh, aquilo me aborrece Meu nome é Dave Vou me apresentar Eu moro numa caverna E a pré-história é o meu lar Veja esse mamute e sua tromba sagaz Com um nariz tão bom, ele não curte gambas Olha o meu galho, é um galho de estimação Evita a minha extinção Já como eu digo, gente, sabre, não dá pra brincar Pois algo me diz que ele quer me jantar Sou o Dave Vou me apresentar Vou se apresentar Eu moro numa caverna E a pré-história é o meu lar Pra distrair, costumo empilhar Pedras aqui nunca vão faltar Um dia desses, descobri o fogo Eu invento a história, é um ótimo jogo Eu fiz um carro, meu amigo, que é a última moda Mas eu acho que ainda falta inventar a roda Tá, eu não posso saber tudo Ao menos eu não sou neandertal peludo Foi mal O que eu sou, eu digo, rapaz Que são de milhares e milhares de anos atrás Sou da idade da pedra Do paleolítico Sou o David mais criativo e crítico Dave Ele é o Dave Vou me apresentar Vai se apresentar Eu moro numa caverna E a pré-história é o meu lar Sou o Dave Bloquinhos musicais